Amigas, mais um dia de vlog. Eu já comecei o vlog mostrando pra vocês o meu lookinho que eu comprei. Tomou um café e logo depois eu fui com outro líquido, né? Outro suco, porque eu não tava conseguindo beber nada. E fomos escolher o sapatinho do nosso afiliado. Eu queria levar vários, mas não deu e o tamanho também não era o que a gente queria. Esse aí tava cumprimentando as pessoas na rua, porque eu fiquei pouco tempo mesmo antes de conhecer as pessoas. E depois a gente foi esperar meu carro e vou louca pra abrir todas as minhas compras e mostrar pra vocês. Oi, amigas, ontem... Gente, eu não consegui gravar no centro, eu queria gravar falando, mas assim, tava assim, de gente. E eu fiquei com um pouco de vergonha. Eu pensei que eu ia entrar na loja. Toda vez que eu fui, tinha poucas pessoas na loja. E dessa vez que eu fui, tava cheia de gente, então eu fiquei com vergonha de ficar gravando lá e tal. Um dia eu faço isso, gente, prometo que um dia eu vou tentar fazer. Mas dessa vez não deu, tava muita gente mesmo. E aí a gente ia um lado do outro e ia mostrar pra vocês o que eu comprei. Amigas, eu não fui com a intenção de comprar tanta coisa. Porém, eu estou em viagem e eu vou voltar pra casa daqui a dois dias. Então, eu meio que quando eu tô em viagem eu gasto, gente. Ai, quando eu tô em viagem eu gasto. De verdade, sim, eu vou dizer pra vocês. Ainda mais aqui que tem um monte de lojinha, tem um monte de coisinha que na minha cidade não tem. Então, assim, talvez eu tenha passado o limite, talvez eu tenha passado o limite. Mas, tudo bem, aqui eu vou trabalhar de novo. Trabalhar bastante com o vídeo de novo, trabalhar de novo pra gente poder fazer mais viagens e mais comprimas. E a gente vai mostrar pra vocês e eu não sei que pronto até mesmo. Eu acho que vou fazer resenha nos produtos, vou mostrar o produto. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a resenha, tá? Porque essa bolsa, umas duas vezes quando eu fui lá. Só que na última vez que eu fui, eu não fui pra comprar ela, eu fui pra comprar uma mala. Porque ela me botava sem mochila pra levar minhas coisas de volta. Eu comprei muita coisa. Gente, eu deixei todas as minhas roupas aqui. Todas as que eu trouxe, eu dentro aqui. Eu só não deixo minhas bolsas, porque eu amo minhas bolsas. Mas as minhas roupas, eu sou toda a forma que eu comprei. Então, vocês terem noção que eu enchi uma mala de roupa que eu comprei. Nem tudo é pra mim, mas então, eu enchi a mala, nem precisava de outra. E aí eu vi isso aqui lá. Umas, duas vezes. Gente, isso é lindo demais, olha. Deixa eu ver. Tá focando, meninas. E tinha preto, tinha rosa. E eu amo branco, né? Quem sabe? Quem não conhece sabe que eu amo branco. E aí eu nem tinha reparado que... Eu achava mesmo assim, gente. Isso aqui foi quando eu saí, levar só a minha beleza, o meu batom. E mais nada, eu não sei com o meu namorado, né? Porque eu preciso de uma carteira. E aí, ela vem com uma alcinha, gente. Assim. Ela vem com uma alcinha. Eu não gostei muito dessa alça, gente. Porque eu não acho que combine. Porém, eu vou usar, mas às vezes eu uso... Eu boto isso aqui na roupa, gente. Eu faço fotos, igual que eu disse aqui na minha... Na minha cintura. Ou no meu pescoço. Eu uso corrente pra tudo. Tem várias correntes. Então vai ser mais uma. Eu prefiro usar ela assim mesmo. Só segurando aqui nessa alcinha. Que eu achei muito fofo. Ai, gente, juro. Juro, vocês não acham isso fofo? Vamos ver como é que eu vou ver. Eu comprei uma assim, quando eu tava em Porto Alegre. E ela era toda prata. Ela era toda prata. Eu tenho ela ainda. Só que ela vinha corrente. Quando a gente arrebentou pro caminho. Não era uma... Eu paguei bem mais caro do que dessa daqui. Não era uma qualidade tão boa. Mas eu comprei. Eu tava lá em Porto Alegre. Na... No centro de Porto Alegre. Eu comprei. E elas são pequenas. Mas assim. Eu não preciso levar muita coisa. Porque eu sou bela. Eu levo só batom mesmo. E talvez uma identidade. Uma coisa assim. E eu usei muito aquela minha esquina. Parece que não. Eu vou usar uma bolsa desse tamanho. Gente. Olha o tamanho disso. É pequeno. É pequeno. Não é grande. Mas cabe coisa. Juro que cabe. Às vezes também se der no cabelo. Usa ela aberta assim. Sem fechar. O negocinho dela vem até aqui. Dá pra estourar. Tipo assim. Estourar não. Mas dá pra encher. Ela vem bem estica. Então eu lasmei. Gente. Mas o que vocês acharam? Da minha bolsinha. Minha nova bolsinha. Eu tenho várias. E eu confesso que eu não consigo desapegar. Então. Quando eu volto pra minha cidade. Talvez eu desapegue de alguma. Até desapegue de alguma. Deixei uma aqui. Na minha casa aqui. Mas é porque ela já tava meio blé. Eu comprei ela num brechó. E ela começou a descascar inteira. Então. Eu não vou usar mais. Eu compro um brechó pra ver se eu consigo utilizar mais ainda. Mas às vezes. Né. A coisa já não é boa. Aí passou a repente. Eu paguei caro bem. Uma dúvida. Eu paguei mais caro que isso aqui. Que é novo. Então. Moreva né amigas. Moreva. Comprei. Eu não tinha intenção de comprar isso. Mas. Eu tinha de vontade. Mas. Não fui com o intuito de comprar. Mas eu comprei. Até tá com coisa dentro. Porque eu não me aguentei. Eu comprei essa garrafa aqui. Sim. Gente. Eu queria uma Stully. Na verdade. Eu tava pensando em comprar uma Stully. Oficial. Né. Uma original. Então. Essa aqui é plástico. Então. É. Coisa. Só que eu já tinha uma Stully. Eu tenho uma Stully original. Que não é desse modelo aqui. É de outro modelo. E eu usei ela. Gente. Gente. Ela é ótima. Ela é por dentro. Ela tem. Que coisa de inferno. Né. Inox. Só que. Eu queria uma pra quebrar galho. E eu vou tomar bastante água. De real. Tipo. Não é tipo. Ai. Eu só tomo muita água. Porque é Stully. Não. Tipo. Eu tomo muita água. Eu tava usando. Tipo. Uma parecida. Não parecida. Tipo. Aqueles litros assim. Que é. Um litro. Que é de dois litros. Não sei se eu explicar pra vocês. Mas aqueles litrinhos. Tipo. Que é tipo uma garrafa. Mas é um litro. Eu tava usando um daqueles. Só que esse plástico aqui. Ele não quebra tão facilmente. Como eu vou mostrar pra vocês. E eu amei ela. Comprei ela. E com o cotão. E comprei outro kit. Tipo assim. Essa aqui. É o mesmo material da minha. A outra que eu comprei. Até eu acabei quebrando. Essa partezinha dela aqui. Só que ela era desse tamanho. Era essas duas. Partes. E era. Ficou. Esse aqui é menor. E a que eu tenho. Parecida com essa aqui. Que tem até a mesma travinha. E tal. Que abre. Eu quebrei. Quebrei ela na parte. Eu usei muito ela. E aí eu comprei essa aqui. Que tem marcação de horário. Que eu quero usar tipo. Pra sair e tal. E essa aqui também. Que é maravilhosa. Que você quer carregar alguma coisa. Tipo. Uma coisa gelada. Né gente. Que eu vou achar. Um chá gelado. Alguma coisa assim. Tipo. Tá na bolsa. Porque a gente não vai pegar muito longe. E essa aqui com marcação. Mas o que eu mais amei. Foi essa aqui. Que é meu chão dola. E tá. Tem esse menino assim. Tô tomando. Coisa doce. Que eu tô assim. Que nem formiga. Por Deus. O que mais que eu vou mostrar pra vocês. Eu amei gente. Esse aqui. É mais normal. É comum. Né. Só que o problema. Desse material. É que quebra muito fácil. A minha não quebrou. Aqui. Ela quebrou a tampa. Porque eu deixo quebrar no chão. Mas tem que tomar cuidado. Que se uma delas. Cair. Fica bom. Mas tudo bem. O que eu queria mesmo. Era a maior. Comprei o kit inteiro. Eu tirei as unhas. Eu queria tanto gravar o kit com unhas. Mas. Não deu certo. Gente. Eu coloquei de unha atrasada. Quebrei todas as unhas. Tirei tudo. E aí eu fui lá e comprei esse kit aqui. Gente. Ele é maravilhoso. Aí tipo. Eu queria esse kit que tem na Shopee. Ó. Outra coisa. Falando de Shopee. Gente. Todas as coisas que eu comprar. E eu achar na Shopee. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Pro. A promoção. A melhor promoção que eu achar. Eu vou deixar aqui. E talvez nos comentários. Então vocês vão na descrição. Que vai ter o link. Das unhas de tudo. Eu vi muito isso aqui na Shopee. Só que eu não comprava. Porque era gringa. E era bem caro. Acho que foi. 15 reais. Valeu a pena. Porque tipo assim. Vem muito. No começo do outro vídeo. Eu falei pra vocês assim. Aí eu queria que vocês vissem o meu laço. É porque eu tava conseguindo cabelo. Amigas. Eu. Eu não sei. Eu queria tanto usar um laço. Mas eu fiquei com medo de parecer muito infantil. Porque eu tenho uma cara infantil. Eu sou uma baby. Mas eu amei esse. E eu queria comprar rosa, preto. Que é cor. Mas como eu tava meio. Gente. Eu não ia comprar 30 laços de 15 reais. E gastar a fortuna. Então eu comprei só um. Se eu usar bastante. Pra comprar mais. Vou ver se na minha cidade tem. Esse modelinho. Que eu amei esse modelo. Ele não é um tecido. É setinado. Eu não tinha um setinado. Xuxinha de setin. Tudo com setinado. Eu amo blusa. Roupa. Comprei meu laçinho. Tô feliz amigas. Eu queria um rosa. Mas eu sinto que. Tipo assim. Combina mais comigo. Apesar de estar vestida de São Paulo. Não tinha que eu sou de São Paulina. Eu uso muito branco no meu dia a dia. Branco. Beige. Preto. Então combina. Eu saí hoje. Pra comprar produtinhos. Garrafa. Bolsa. Laço. Unha. Foi aleatórias. Porque eu sabia que eu tava em viagem. Então tipo assim. Eu aproveitei e comprei. Ai. Mas eu fico gastando. Fico gente. Quando eu não viajo. Eu já percebi isso. Gente. Já é a segunda vez. Terceira vez que eu faço isso. Eu viajei. Quando eu fui em Porto Leia. Eu gastei todo o livro do meu cartão. Paguei. Tá. Não fui puder vendo. E quando eu vim pra Canas Vieiras. Também. Eu gastei. Tudo que eu podia gastar. Naquela cidade. Comprei bolsa. Comprei. Muita coisa. E aqui também. Mas aqui eu gastei mais. Porque aqui eu fiquei mais tempo. A gente. Fiquei quatro meses aqui. Essas outras viagens. Foi em viagens de. Um. Dois dias. E aí. Eu fui pra comprar produtinhos. Né gente. Eu comprei. Essa argila branca. Não sei se vocês conseguem ver. Ela é. É aquela. Tipo aquela máscara preta. Que a gente puxa. Que ela não dói. Sabe. Eu acho que é. Eu achei que era argila mesmo. Mas tudo bem. É da V. Eu não conheço a marca. Eu sempre compro da. Pallet Beauty. Eu amo a Pallet Beauty. Mas como tinha essa aqui. Eu comprei. Tinha rosa e branca. Eu comprei. Só que amigas eu queria. Na verdade. Eu tenho sabonete facial. Eu tenho coisa pra tirar. É mousse de limpeza. Essa aqui. Lembra? Eu tenho sabonete facial. E eu vi que eles vendem. Olha que lindo. Isso aqui é lindo demais. Eles vendem. Isso aqui. Só o vitrino. Né. Eu vi que eles vendem só o vitrino. Acho que é 15 reais. Só o vitrino. E aí. Eu vi. Esses aqui. Que são tão cheios. Tem cheirinho de melancia. Ele é um amor. Gente. É muito fofo. Eu amei essa. Coisinha de coração dele. E eu queria. Pra usar. Na verdade. O botinho dele. Né. O. O negocinho de apertar. Essa espuminha. Mas. Se 15 reais. Era ele vazio. Só o vidro. 20 reais. Eu comprei ele. Assim. O inteiro. Com. Vitamina E. E. C. O extrato de melaleuca. Então. Eu falei. Eu vou comprar esse aqui. Que vem cheio mesmo. Eu tenho sabonete facial. Eu tenho. Aqueles. Esqueci o nome. A minha. Esqueci o nome. Coisas de pesa facial. Eu tenho. Gente. Eu tenho espuminha também. Mas aí. Eu queria um desse. E eu preferi comprar ele inteiro. Eu tenho mais coisas de maquiagem. Gente. Mas. Como vocês sabem. Eu sou uma clean girl. Eu sou uma clean girl. E. Tipo assim. Eu gosto de maquiar. Mas. Eu odeio maquiar de forte. E. Meu corretivo estava acabando. E assim. Eu estava com um corretivo muito ruim. Aí. Eu troquei. Comprei outro. Bom. Aí. Agora. Foi para o final. Achei horrível. Aí. Eu fui lá na loja. E achei dois. De alta cobertura. E essa. A. Da Ruby Rose. Gente. Esse. Monte. Eu comprei. Esse aqui é diferente. Mas. Eu comprei esse monte. Da Ruby Rose. E comprei o pó. Da mesma. Da mesma coleção. Os dois. Eu quero testar ele. Eu tenho que testar aqui para vocês. E a Ruby Rose é maravilhosa. Né gente. E eu fui. Olha. Parece ser muito bom. Eu acho. Que eu comprei os dois. Os dois. Da mesma cor. E eu comprei da cor errada. Então a gente vai testar para mim. Ver se eu comprei da cor errada. Esse aqui é da Melu. Não é. É Melu e outro é Morse. Eu comprei os dois diferentes para testar. E a textura. Desses dois são diferentes. A textura desse aqui é bem mais. Grossa. E a grotada. Do que esse aqui. Vou conversar para vocês. Que eu não sei. Não pode querer tudo. Faz muito tempo que eu não uso pó. A minha pele é muito glam. Eu amo pele glam. Não sei. A gente passa pó. Mas às vezes eu esqueço. E aí eu. De parei de usar pó. Base. No tempo. Eu até testei ele. Eu testei ele na minha pele. E esses produtinhos. Como é que eles vão ficar na minha pele. Eu vou fazer um vídeo. E é isso meninas. Foi isso que eu comprei. Desta vez. Tem outro vídeo. Gente. Vamos nos vídeos de final. Tem outro vídeo de outras compras que eu fiz. Que foi bastante coisa aquela vez. E eu fiz outras compras. Mas eu esqueci de mostrar. Então foi esse vídeo de hoje. Nem esqueçam de deixar o like. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Que produtinho vocês querem. Que eu tento achar para vocês. Prometo. Se eu não achar na Shopee. Eu tento mandar frente de algum. Do lugar que tem. Então é isso. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.